Sem roupa, Luana Piovani posta a foto e atiça a imaginação dos fãs. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades. Logo após a vinheta! Recentemente, a atriz Luana Piovani encantou a sua legião de fãs e admiradores ao posar sem nenhuma peça de roupa. A beldade esbanjou suas curvas poderosas e atiçou a curiosidade dos fãs. Nos comentários choveram elogios para a atriz. Foto de muito bom gosto, sensual e não vulgar. Escreveu uma seguidora primeiramente. Luana Piovani, sempre sensual, disse outra internauta. Muito linda! Se encantou uma terceira. O que vocês acharam da foto postada por Luana Piovani? E do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!